Som, vamos lá. Oi, aí. Show. Show. Opa, Miguel, YT, salve meu brother, show de bola, tá me ouvindo bem aí, Miguel? Maravilha, maravilha, cara. Seja muito bem-vindo aí. A galera vai estar chegando aos pouquinhos aí. Então, para quem não me conhece, meu nome é Anderson, né? A gente vai começar aqui a nossa live. Primeira live, galera. Primeira live do canal aí. O canal Anderson Poliglota, um canal que traz aí conteúdo de inglês. Com entretenimento, né? A gente trabalha aí com games, séries, filmes. Para mostrar que o inglês pode ser aprendido de forma bem bacana. Não precisa ser aquela coisa nem sempre maçante, né? Mas vamos lá, pô. Vamos esperando a galera chegar. Quem tiver já perguntas, acho que a gente vai fazer uma live hoje bem objetiva, tá? Então, já deixa a pergunta para a gente aí. Que eu já vou respondendo, né? Se tiver pergunta aí, já vai botando aí que eu vou respondendo. Tá certo? Para a gente começar aí a responder. Estou dando uma olhadinha aqui. Show. E vamos que vamos, né? Para quem não viu o meu último vídeo aí sobre o Free Fire, né? Teve um vídeo do Free Fire. Falei um pouquinho aí do jogo lá, né? Eu não jogo muito Free Fire, mas foi bem legal a experiência, né? Inclusive, teve um vídeo aí que eu fiz... Fiz o Boiá lá, né? Ganhei o Boiá. Foi bem legal conseguir jogar. Ao mesmo tempo, ainda... Fazer uma boa... Uma boa marca lá. Ainda explicar inglês, né? Que foi, acho que é o mais difícil, vamos dizer assim, né? Show de bola. Fala, Miguel. Então, como na aula de inglês eles ensinam? Tá, eles quem? Quem seria eu? Como assim? Para eu tentar entender, formular aí a tua resposta legal. Os professores? Como que os professores ensinam? Cara, essa é uma pergunta meio... Assim... Difícil de responder, porque cada professor tem um método, né? Ele tem uma forma de ensinar. Então, a gente... Vamos tentar dividir tipos de professores, mas eu não posso dizer qual tipo de professor ensina de qual forma. Vamos colocar professores de colégio, professores de curso tradicional, né? E vamos colocar o método que eu uso. Vamos colocar assim, né? Geralmente, professor de escola, na maioria, ele vai vir aí com... Opa! Fluente em um século. Salve, meu amigo! Show de bola a galera que tá na live aí, ó. Passa lá no canal do Brother lá. Fluente em um século. Ele tá dando dicas de alemão, de russo, de inglês, né? E também aí... Criou um canal também de inglês com... Não, de jogos em alemão. Gameplay em alemão. Pra galera que quer aprender alemão aí. Tá muito bacana. E obrigado aí pelo feedback, galera. Pelo feedback, valeu aí. É a minha câmera nova aí que eu comprei, né? A 1080p. Show de bola. Voltando pra pergunta do Miguel. Então, Miguel, a gente tem essas três diferenças. Geralmente, o professor de escola, cara, vai abordar muito o grato escolar. Então, ele vai abordar muito... Geralmente, é o famoso verbo to be, né? Que é aquilo que a gente fica ali a vida toda na escola pra poder aprender. Geralmente, no Brasil, infelizmente, o ensino do inglês, ele é muito precário. Então, se você for depender hoje do inglês de colégio, cara, salve raríssimas exceções aí, muitas experiências que eu já tive. A gente vai ver aí que não é muito bacana. Agora, professor de curso de inglês, cara, geralmente, ele vai abordar também grade de curso, né? Mas ele vai abordar muito o método gramatical, né? Pela gramática. Dificilmente você vai ver um curso abordando metodologia diferenciada. Como assim? Eu vou falar um pouquinho do método que eu uso. O método que eu uso é o método de abordagem poliglota. Como é que seria? Eu trabalho hoje, né, com meus alunos, duas vertentes, entendeu, Miguel? Então, eu trabalho a vertente de absorção, de input e de output, tá? O input é tudo aquilo que entra na nossa mente, que a gente absorve, e o output pode ser tudo aquilo que sai, ou seja, é a nossa fala. Então, a gente só fala quando a gente compreende. Então, a gente trabalha o input. Geralmente, são duas vertentes, que é o reading e o listening, ok? No caso, leitura, né? E escuta. Ou seja, a gente trabalha, por isso que a gente trabalha muito com entretenimento. Eu gosto muito de usar conteúdo de entretenimento por conta disso, né? Agora, a parte de output, né? É a parte da fala e a parte também da escrita, tá bom? Como é que seria, mais ou menos, o método? O método que eu utilizo hoje, é um método que não... Depois você pode até pesquisar, eu vou colocar aqui pra você aqui, ó. No chat aqui, ô, Miguel. O Steve Krashen, tá? E o Steve... Kaufman. Isso aí, o... Fulante de um século, é isso aí. É isso aí, cara. Comprehensible input, né? O que é o comprehensible input? Nada mais é que, traduzindo ao pé da letra, é o input compreensível. Ou seja, você fazer o input, né? De materiais que sejam compreensíveis. Como assim, ô, Miguel? Vou tentar dar um exemplo pra você, que você perguntou. Chegar pra você, pô, Miguel, a gente vai começar a aprender inglês aí, e aí você vai usar aí Dr. House pra aprender inglês. Tipo, é uma série bacana? É bacana. Só que o cara fala, pô, da embriologia, do endometro, do sei lá do quê, só usa vocabulário muito avançado, de palavras avançadas que você não vai utilizar no teu dia a dia pro inglês, por exemplo. Então, de repente, não vai ser muito efetivo, de repente vai ser mais interessante você aprender com game, com desenho, né? Pegar um conteúdo mais familiar, né? Por isso que muita gente aí indica Friends, né? Pra pessoa aprender inglês. Eu não estudei com Friends, tá? Nunca estudei pra poder recomendar. Tá? Exatamente. Nem os médicos entendem o Dr. House. É mais ou menos isso, cara. Exatamente. A parada é de verdade mesmo. Você vendo em português já é difícil, né? Então, assim, o Comprehensible Inputs é você usar materiais compreensíveis, tá? O Steve Kaufman, né? E o... Eu vou até indicar pra você, ô Miguel. Vou botar aqui também, ó. Deixa eu apagar aqui, peraí. O Linker. Tá? Isso é um aplicativo, tá bom? É um aplicativo aí de aprendizagem de idiomas, né? Que trabalha com mini textos e áudios. É um aplicativo bem interessante, né? O Steve Kaufman é o dono desse aplicativo. Ele tem um canal no YouTube, só que o canal dele é todo em inglês. E ele trabalha com vertentes aí de mini textos e áudios, enfim. E é bem interessante, cara. É bem bacana aí. Você dá uma olhadinha lá pra você ver porque tem todos os níveis, né? Tanto pra texto quanto pra áudio. Assim, não dá pra abordar muita coisa, tipo, chegar aqui... Se não, eu vou levar horas e horas pra gente estar trabalhando aqui alguns métodos. Mas de antemão, é... O método que nós abordamos hoje, a maioria dos poliglotas, né? A gente não foca na gramática de forma direta. A gente absorve a gramática dentro da estrutura. Pelo menos todos os idiomas que eu aprendi. Menos o inglês, que o inglês eu acabei fazendo o curso. Mas, realmente, a fluência em inglês, né? Vamos colocar assim, né? Eu... Não trabalhei a gramática. Eu atingi a fluência absorvendo a gramática naturalmente. Igual quando a gente é criança, né? Vamos colocar assim, pra tentar exemplificar a questão da gramática. Quando a gente é criança, como que funciona? Você não aprende gramática, né? Artificialmente, quando você é criança. Você tá ali tendo alta quantidade de exposição ao idioma. Tá bom, ô Miguel? Então, você tá ali ouvindo muito, né? Ouvindo, 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 ouvindo. E trabalhando o quê? Assimilação, associação. Ou seja, é o teu pai e tua mãe falando o tempo todo. Tipo, filho, aqui, ó. Bola, bola, bola. Segurando a bola. E você, opa, aquilo ali é bola. Então, toda vez que eu quiser brincar com bola, então, eu vou falar bola. Tá entendendo? Então, tipo, aqui, papai, papai, mamãe, mamãe. Ô, pai, esse aqui é papai, esse aqui é mamãe. E aí, você vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. Depois de muita exposição, você compreendendo muito, muito, muito bem, você começa a falar as primeiras palavras. E com o inglês não é diferente. Você vai tendo uma alta quantidade de exposição, né? Tem poliglotas que abordam já falar, começar a falar o idioma desde o primeiro dia, né? Mas, assim, no geral, trazendo a aprendizagem da criança comparado com a nossa, né? É mais ou menos assim que funciona. Então, assim, como é que é a grande ideia? A gente passa bastante tempo ouvindo muito, compreendendo muito pra depois disso começar a falar e pra depois de alguns anos ainda, depois que você já é fluente em português, no nosso caso, né? A gente entra na escola pra aprender gramática, tá entendendo? Então, pô, antes, eu devo estudar gramática? A gramática, né? Ela é uma ferramenta, mas ela não pode ser o fim do estudo do idioma, tá? Essa é a metodologia que a gente aborda. A gramática, ela é uma ferramenta. Você pode ver a gramática pra tentar entender a estrutura do idioma. Como que ele funciona? Qual a estrutura dele? Mas você não deve se apegar a conjugações. Por quê? Porque você trava. Tá? Eu falo isso porque vários idiomas que eu já estudei, enfim, eu não abordei gramática. Vamos colocar assim. Aprendi gramática naturalmente, igual realmente criança aprende. É isso aí, é... Exatamente. Alemão, idiomas... Fluente um século, alemão e idiomas. Eu li alemão e idiomas, achei que era já outra pessoa. É isso aí. Gramática tem várias exceções também. Alemão e idiomas... E de novo alemão e idiomas. Não tem que pegar gramática como dogma. É isso. Exato. Acho que a ideia é por aí, entendeu? Porque eu falo porque funcionou pra mim e funciona pra muita gente. Entendeu, Miguel? Então é assim que a gente trabalha. Tá legal? Vamos lá. Vamos pra próxima pergunta aí. Vamos ver quem tem mais perguntas aí pra gente continuar nossa live. A live hoje, galera, vai até as 11. Tá bom? Vai até as 11 aí. Vamos trabalhar aí com algumas perguntas aí, respondendo algumas coisas. conforme a galera for chegando aí, vai perguntando, vai falando, sem problema. Pra gente tá aí respondendo aí. Conhece o LangB? Não, não conheço. Não conheço. É o quê? É um aplicativo? 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 Testando agorinha. Serve para conversar com nativos e estudantes da língua. Pô, bacana. 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 Eu não conhecia, cara. É de graça? Paga? Pô, interessante, cara. Interessante. Tem várias pessoas que praticam inglês lá. Legal. É grátis? É grátis ou paga? Eu já usei o Cambly. Eu usava muito o Cambly, né? Mas só que o Cambly é pago, né? Aí eu comecei a usar o Hello Paul, Hello Talk, Tanden. Né? Já ouviu falar do Tanden? Vou escrever aqui pra você. Tanden. Tanden, né? Tem também o Hello Paul de graça. Pô, legal. Interessante. Hello Paul. Hello Talk também, né? Bem interessante. O Tanden é muito bom, cara. O Tanden é muito bom, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Tanden, então. Já que já tá chegando gente ainda. Né? Mas... Pô, cara. Eu consegui achar bastante gente no Tanden. Foi bem interessante, assim. Eu fiz amizades lá. Principalmente pra francês, né? Eu consegui conhecer algumas pessoas que moram na França. Entendeu? Foi bem legal. Foi bem legal. Consegui praticar com algumas pessoas. Pegar o contato do WhatsApp, né? Que é melhor. Então eu entrava lá. E tudo bem e tal, né? Algumas pessoas às vezes levam na maldade, né? Tipo assim. Ah, pô. Eu sou... Exemplo, né? A pessoa às vezes acha que tá dando em cima e tal. Né? Aí você fala. Não, cara. Tô aqui pra estudar inglês mesmo. Pô. Vou casar. E mostra aqui, né? Pô. Vou casar e tal. Entendeu? Tô levando a sério mesmo. Quero estudar. Né? Enfim. Aí a galera acaba aceitando. Principalmente menina, né? Menina que é muito assim. Aí você faz amizade com menina. Né? Pra poder estudar idiomas e tal. Nem sempre... Enfim. Porque tem muito menino que entra pra sacanear. Pra dar em cima, né? Mas assim. É bem interessante. Algumas pessoas aceitam, né? Ah, pô. Toma aqui o WhatsApp. A gente faz um contato legal no WhatsApp. Beleza. Vamos... Opa. Neto Bandeira. Salve, Neto. Show de bola, cara. Seja bem-vindo à nossa live aí. Obrigado pela sua pergunta. Vamos lá. Vamos responder aqui o que você acha do Duolingo. Então, cara. O Duolingo... Né? Eu já usei o Duolingo. Eu uso o Duolingo, tá? Sendo que eu adoto a seguinte estratégia pro Duolingo. O que é o Duolingo? E o Duolingo faz o quê? Ele trabalha com algumas vertentes. Eu não sou especialista em Duolingo. Mas algumas coisas que eu utilizo e passo pros meus alunos usarem. Né? Que o Duolingo é o seguinte. Né? Ele trabalha... Algumas coisas. Ele trabalha com técnica de memorização espaçada. O que é isso? Né? Ele trabalha... É... Por exemplo. Você vê uma frase. E aí, na próxima lição, ele repete uma frase e muda uma palavrinha. Pra quê? Pra você fixar bem aquela estrutura ali. Então, isso é uma das vantagens que eu acho legal do Duolingo. Né? O Duolingo, ele trabalha bastante parte gramatical e estrutural. As frases são bem simples e bem fáceis. Né? E é bem divididinho por tempo verbal. Né? Então, assim, cara. O Duolingo é muito bacana. Tá? A versão premium, né? Eu nunca usei. Tá? Mas a versão gratuita, né? Eu já usei e uso ainda. Né? Eu comecei a usar o Duolingo pro alemão. Né? Que é o idioma que eu comecei agora. E o que que, geralmente, eu gosto de fazer? Eu, Anderson. Tá? Comecei o idioma do zero. Comecei o idioma do zero. Né? Ou então, meu nível tá, assim, bem basicão mesmo. Você pode usar o Duolingo como complemento. Né? Ou usar só o Duolingo durante um tempo. Por exemplo, dois meses aí, cara. Acho que é interessante pra você usar o Duolingo. Tá? Você fazendo todos os dias. Cara, no máximo. No máximo. Estourando, assim. Estourando muito. Três meses de Duolingo. Pra você não ficar muito preso no Duolingo. Tá? Acabou de usar o Duolingo, meu amigo. Você pode passar pra algum aplicativo. Por exemplo, o Link. Vou botar aqui, ó. Após o Duolingo. Você pode usar o Link. Que é o quê? É um aplicativo que tem mini textos. Áudio. Que é textos compreensíveis. Tá bom? Mini texto e áudio. Pra você trabalhar aí essas vertentes de compreensão. Tá? Então, assim. É... Interessante você fazer dessa forma. Mete um Duolingo. Entendeu? De dois meses aí. Depois de dois meses você já pode começar a usar o Link. O Link. Pra poder trabalhar aí mini textos com áudio. Texto do level A1. Pra você começar aí. Ler textos. Depois ler ouvindo. Depois só ouvindo. Entendeu? E aí, intercalando. Texto, Duolingo. Texto, Duolingo. Mais um meizinho só no máximo. Passou três meses, cara. Pegou o Duolingo, ó. Botou no cantinho. De vez em quando você vai lá pra dar uma olhadinha. De repente pra lembrar alguma estrutura gramatical. Se você quiser entender e tal. Assim. Eu conheço gente que é muito mais radical, meu amigo. Tem gente que nem olha pra Duolingo. Pra gramática. Pra nada. E sai pegando esse Steve Kaufman. Ele só usa o Link, cara. Que é o próprio aplicativo dele. Ele vai pra dentro. Tá bom, Miguel? Vou ficar te esperando aqui, meu amigo. Tamo junto. Prepara mais perguntas lá pra gente. Tá? Então, Neto. É isso, cara. Eu recomendo pra você aí. Dessa forma. Responde pra mim aí, Neto. Você tem usado o Duolingo, cara? Você usa o Duolingo? Qual que é o teu nível de inglês aí? Fala pra gente aí. Se tiver mais alguma pergunta aí também. Manda aí. Matheus. Nice. Isso aí, meu amigo. Tamo junto aí. Filhão. Tamo junto. É isso aí, cara. Bacana ter você aqui com a gente. Vamos pra próxima pergunta aí. Se tiver pergunta aí, Matheus. Pode mandar pra cá que a gente vai pra dentro. Vamos respondendo aqui. Fala, Davi. Tamo junto, meu amigo. Grande salve pra você aí. Mais um filhão aí junto com a gente aí. Tamo junto, cara. Obrigado pelo carinho aí. Pô, bacana. Se tiver perguntas aí, pode mandar pra cá. Tá? Pergunta aqui. Mais uma pergunta aqui do Fluente Um Século. Viu aquela função da histórias do Duolingo? Não. Não tô sabendo, cara. Fala pra mim. O que que tá pegando nisso aí? Tiverem alguma dica também, galera? O importante aqui da nossa live, né? É a gente responder perguntas e também agregar valor, né? A gente tiver alguma dica também aí. Vamos lá. O importante é a gente trabalhar essas vertentes aí. Pô, bacana aí. Show de bola, Neto. Tamo junto, cara. Manda mais perguntas aí que a gente tá aí, cara. Aproveita que a gente tá com 10 pessoas na live. Vai que bacana. Primeira live aí com 10 pessoas. Então, dá pra mandar bastante perguntas aí. Acho que a ideia é a gente poder aí ajudar o máximo que puder, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar a ideia aí. E aí, acabou as perguntas? Vamos lá, vamos lá. Tô esperando por vocês. Depois você passa pra mim, cara. Essa questão da história do Duolingo aí, pô, bacana. Passa pra mim depois isso aí. Pô, legal, legal. Vou dar uma olhada no alemão, né? Que eu tô começando agora. Dá pra gente trabalhar alguma coisa em cima disso, cara. Interessante. Francês. Bom, bom. Show. Vou dar uma olhada, com certeza. Show de bola. Dá pra usar pra celular também? Essa versão história aí. Natalha Soares. Natalha Soares. Vamos lá. Seja bem-vinda. Qual foi a língua mais difícil que você aprendeu? Cara, vamos lá. Essa questão de dificuldade, ela é muito assim, né? Depende muito. Pra mim, né? Isso pra mim. Disparado foi o francês. Porque foi uma língua que... Porque, assim, eu... Das línguas que eu falo hoje, vamos colocar assim... É, entreguei, né? Eu sorriso aí, entreguei, né? É, entreguei, entreguei, entreguei. Natalha Soares. Minha noiva aí. Entreguei, entreguei a paçoca. Show de bola. Vamos lá. Então, como é que funciona? O inglês... Eu sempre tive contato desde o colégio, né? Mas, enfim... Então, pra mim, foi um pouco mais tranquilo, né? Vamos colocar assim. Porque tem muito material. A gama de material é maior. E como a gente anda na rua, tem placa em inglês... Qualquer lugar que você vai tem placa em inglês. Foi mais tranquilo. O espanhol, no meu caso... Ele tem 80% de similaridade com o português. Então, o espanhol... Eu não tive tanta dificuldade pra aprender o espanhol. Primeiro porque eu não foquei em conjugação de verbo. Porque eu não foco em gramática. Então, eu trabalhei com muito texto e áudio. E absorvi muito rápido o espanhol. E a minha dificuldade maior no espanhol foi a parte de pronúncia, né? O sotaque. Porque a gente tem o sotaque brasileiro carregado, né? Então, é... Cara, de que sotaque eu aprendi o espanhol? Cara, eu aprendi, assim, em torno de dois sotaques, tá, cara? É da Argentina e o da Espanha. Eu gostei bastante. Eu usei muito o La Casa de Papel, né? Pra poder treinar a pronúncia. Mas eu também usei também o Narcos. Usei o Recluso também, que é uma sériezinha na Netflix. Mas, pra fechar a pergunta aqui da Natália, a língua mais difícil que eu aprendi disparada foi o francês. Porque foi uma língua que eu nunca tinha estudado. Foi uma língua que eu comecei do zero. Apesar dela ter algumas estruturas parecidas com o português, espanhol e inglês, por serem línguas latinas, né? O francês, ele tem uma pegada de pronúncia muito diferente. Porque ele tem um R, né? Que... França... França, né? Ele tem aquela pegada mais... Assim, pra mim foi mais difícil por conta disso. Por ser algo, assim, totalmente novo mesmo. Não ter nenhuma similaridade. E por ser uma pronúncia totalmente diferente. Entendeu? Então, pra mim, essa foi... Eu acho que a questão mais difícil de todas aí. Mas vamos lá. A próxima pergunta aqui do Fluente é um século. Pensa em aprender outra língua? Sim, penso. Cara, eu penso, na verdade, em aprender várias línguas. Eu quero aprender... Assim, a minha ideia agora é o alemão, né? Porque eu comecei com Duolingo. Mas, assim, como eu preciso manter as línguas que eu falo, né? E também tem trabalho, tem várias coisas que eu tô me dedicando agora, né? Então, eu não penso em começar vários idiomas agora por conta de tempo. Então, eu prefiro organizar bem meu tempo, manter os idiomas que eu tô falando. Ficar fluente em francês, porque eu falo francês, mas eu ainda não sou fluente. Então, assim, a minha ideia é pro ano que foi esse ano agora de 2020, né? Se tudo der certo, se Deus permitir, né? Tô fazendo esse planejamento pra ficar fluente em francês e dar um up aí no alemão, né? Conseguir um nível aí, pelo menos um básico, dois. Não sei, vamos ver como é que vai ficar a minha agenda. Mas a minha ideia agora é aprender o alemão. Mas eu também quero aprender... Eu quero aprender o árabe, que eu gosto bastante. Eu quero aprender mandarim também. E eu quero aprender também grego pra poder ler em grego. Eu tenho vontade de ler o Novo Testamento, né? Da Bíblia, que foi escrito em grego, a língua original. Então, eu tenho muita vontade de aprender grego. Principalmente a parte de leitura, né? Por conta disso aí, pra pegar a etimologia da palavra, né? Então, acho que são meus objetivos maiores pra agora. Italiano é uma língua muito fácil, mas eu tenho vontade de aprender, mas não agora. Acho que... É porque eu não vejo muito por dificuldade. Eu vejo mais por interesse mesmo. Então, inglês, espanhol, francês, eu aprendi mais por interesse. Porque eu posso consumir bastante material e tudo mais. Vamos lá, vamos... Estou no Doolingo há dois meses, sou iniciante. Acho muito difícil ouvir e entender o que foi falado. Tá? Então, Neto, o que eu recomendo? Trabalha texto com áudio. Pega o minitexto, tá? Nível básico, nível A1, que é o teu nível. Pega minitexto no nível A1, tá? Com áudio também desse texto. E aí você vai trabalhar a absorção desse texto, minitexto. Cada minitexto que você for absorvendo, depois que você compreender bem a leitura dele ouvindo, você pega a parte escrita, deixa de lado e fica só ouvindo. Várias vezes. Aí, quando você não entender, tu volta no texto, pega de novo e lê de novo o texto. Entendeu? Você pode pegar um minitexto em inglês, essa mesma tradução fiel pra português, e um áudio, tá? Aí você pode fazer nesse sentido aí, que é interessante. Você vai de um minitexto depois pra outro minitexto, depois pra outro minitexto, daqui a pouco o seu vocabulário vai aumentando cada vez mais. Tá bom? La Casa de Papel. O que tem La Casa de Papel? Não entendi isso aqui, não. Manda depois pra mim, filhão. La Casa de Papel da Argentina. Cara, acho que é da Espanha, cara. Tenho quase certeza que é da Espanha, pra não falar besteira aqui ao vivo. Eu acho que é da Espanha. Eu acho que é da Espanha, tá? Quais séries boas pra aprender inglês? Trap World, legendas. Show de bola, meu amigo. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Séries boas pra poder aprender inglês. Cara, eu vou recomendar pra você, porque assim, é mais por questão de gosto, tá? Então, assim, eu vou recomendar pra você séries familiares. Séries que tenham conteúdos familiares. Conteúdos de conversa, essas coisas assim. Tipo, muita gente recomenda o Friends. Eu nunca assisti Friends, mas é uma série familiar. Tem muito conteúdo do dia a dia, do cotidiano, entendeu? Então, eu posso indicar pra você esses tipos de séries, assim. Séries que sejam familiares, que tenham diálogos, entendeu? Séries, filmes que tenham diálogos. Tá? Como é que você pode fazer com série? Se você tá começando agora, assiste a série, por exemplo, em inglês, o episódio tem 45, 50 minutos. Então, qual que vai ser a brincadeira? Você vai assistir, por exemplo, de 15 a 20 minutos da série. Só. Não assiste o episódio todo. Assiste de 15 a 20 minutos em inglês com legenda em português. Depois você vai pegar os mesmos 15, 20 minutos e vai assistir de novo em inglês com legenda em inglês. Entendeu? Depois você vai fazer de novo a mesma coisa. De 15 a 20 minutos que você assistiu, você vai assistir em inglês sem legenda. Entendeu? Fazendo isso, você passa pra próxima etapa de novo, pra próxima parte da série. Tá entendendo? Então, assim, como é que funciona? Ah, pô, eu tenho bastante tempo pra estudar. Tem muito tempo? Assiste o episódio inteiro, depois inteiro de novo, inglês com legenda em inglês, depois inteiro de novo em inglês sem legenda. Tem que ter muita paciência. Mas é a forma efetiva de estudar com série hoje. Tá? E bloquinho, meu amigo. Bloquinho na mão, anotando estrutura de frase no bloquinho pra você construir o teu vocabulário. Tá legal, meu amigo? Espero ter respondido aí bem a tua pergunta. Pô, o alemão é surreal, cara. É, o R do alemão é verdade. O R do alemão é complicado, cara. A pronúncia do alemão também é uma pronúncia bem diferente. Apesar de ter uma parte germânica que facilita, porque eu já estudei um pouco de sueco, eu tenho nível básico de sueco, né? Mas o alemão, assim, é... Do iniciozinho que eu peguei, assim, a parada é cabulosa. Mas toma aí, vamos que vamos. Você falou sobre conteúdos em espanhol que você consumiu. Por isso falei La Casa de Papel. Ah, sim, sim, isso. La Casa de Papel foi um dos conteúdos que eu consumi. Exatamente. Isso aí. Para você, qual a língua mais difícil para aprender? Ana Beatriz. Seja bem-vinda, Ana. Tamo junto, hein? Qual a língua mais... Ah, mais difícil, não. Mais fácil, desculpa. Língua mais fácil de aprender. Para você, a língua mais fácil de aprender? Cara, para mim, a mais fácil foi espanhol. Foi espanhol, tá? Como eu falei, tem gente que fala assim, ah, porque tem muita conjugação de verbo. Cara, para mim, espanhol, depois inglês, e depois francês, né? Que são as três que eu aprendi hoje aí. Vamos colocar assim, né? Muitos falam que o italiano, ele é mais fácil ainda que o espanhol, tá? Porque o italiano tem uma gama de vocabulário bem menor que o espanhol. Porque tem menos países que falam, tá? Então, o italiano, ele é mais fácil ainda que o espanhol. Agora, se fosse para recomendar, cara, vai no espanhol, depois, é... Primeiramente, é inglês, né, cara? Que é a língua universal. E a não ser se você... Vai muito de objetivo também, né? Porque quando você está motivado para estudar uma língua, eu não tenho esse negócio de fácil, difícil. Se o cara está motivado, meu amigo, ele vai pegar qualquer idioma. Qualquer idioma, né? Para poder cair dentro aí, entendeu? Moco in the middle... Ah, tá, só as séries, né? Ah, show, show. Todo mundo odeia o Cris, né? Beleza, isso aí. Fala da sua experiência em aprender línguas sozinho em casa. E quanto tempo você demorou para atingir a fluência? Pô, maravilha. Ótima pergunta. Tá, então, vamos lá. Tentar ser breve aqui, né? Falar da minha experiência. Tá, então, todos os idiomas eu aprendi de forma autodidata, né? O inglês eu fiz curso, mas apanhei muito para poder aprender. Não aprendi, na verdade. Rapaz, assim, fluente mesmo. Eu atingi inglês e espanhol, tá? E o francês eu tenho um nível de fala, que é o nível B1. Tá bom? Mas eu ainda não sou fluente. Assim, na minha experiência foi assim, cara. Eu... Tempo de fluência. Vamos lá. Para inglês, como eu já tinha contato, eu fiz imersão, seis meses de imersão, assim, falando bastante, fazendo cinco horas, quatro, cinco horas por dia de imersão, bastante listening, bastante imersão. Em seis meses eu fiquei fluente em inglês. Foi mais ou menos um pulo que eu dei de B1. Mais ou menos eu estava no nível quase B1, assim, não era tão B1 que eu não era confiante, eu não falava bem. Então, era B2 mais, quase B1, assim. Foi o nível B2, tá? Eu atingi fluência mesmo, de fato. Foi seis meses cravado aí. Estudava mais ou menos cinco horas por dia, menos sábado e domingo. Sábado e domingo, às vezes, eu assistia série, né? E a imersão minha, né? Eu não parava assim, sentava na cadeira e ficava fazendo. A minha imersão eu faço no ônibus, porque eu pego quase quatro horas de trânsito por dia e de volta. Então, eu fazia bastante imersão no ônibus, horário de almoço do trabalho, eu faço imersão, ouvir conteúdos em inglês, ler conteúdos em inglês, estudar dessa forma, usando métodos. Então, foi mais ou menos essa ideia aí. Então, minha experiência foi mais ou menos essa, entendeu? Tentei colocar o inglês na minha rotina, tá? Então, foi assim que eu aprendi inglês sozinho. Não só inglês, mas todos os idiomas aí que eu abordei, entendeu? Mas show de bola. Ótima pergunta aí. Fluente um século. Dá pra usar o Google Translate para anotar vocabulário? Isso foi uma pergunta ou foi uma afirmativa? Acho que foi afirmativa, né? Se foi pergunta, bota lá embaixo que eu vou responder. You are very good at English. At English. Boa, boa, Gabriel. Valeu, cara. Tamo junto, tamo junto. Somos todos very good. Show de bola. Galego. Ah, tá. Esse aqui deve estar falando da língua fácil, né? O galego, cara. O galego é praticamente português. É muito fácil também, né? É verdade. Mas como eu nunca estudei o galego, então eu não vou recomendar porque eu nunca estudei a fundo. Trap World. Mais uma perguntinha aqui. Muito obrigado. Vai ter mais lives? Se sim, quais horários? Então, meu amigo, eu tô definindo. Porque eu atingi agora mil inscritos, né? Então vai liberar pra mim a aba comunidade. Que é o quê? Que eu vou poder postar no YouTube. Então eu vou estar sempre postando quando tiver live. Eu vou criar o evento da live. Vocês vão receber notificação, entendeu? Então sempre que tiver, se inscreve aqui no canal que vocês vão receber a notificação da... sempre que tiver live, vídeo novo, enfim. Mas a ideia é estar fazendo sempre lives aí, cara. Dependendo da demanda da galera, vamos fazer. Tá? Vamos fazer live aí, vamos fazer... Sei lá, uma por mês, uma por quinzena, uma por semana. Não sei. Dependendo da demanda, vamos que vamos, cara. Tá? Tendo demanda, a gente vai fazer sempre. Tá? Acho que a ideia é essa mesmo. fala sobre dublagem francesa. Cara, em qual sentido? Acho que a única coisa que eu posso falar de dublagem francesa seria de dublagem, tipo assim, cara, de séries, né? Que eu trabalhei em francês, por exemplo. Eu assistia muito desenho em francês, entendeu? Com dublagem, assim, poucas vezes eu assisti com dublagem, né? Em francês, mas mais com legenda em francês, né? De repente, se foi isso aí que eu consigo encaixar na tua pergunta, né? Então, eu utilizei bastante francês com legenda em francês aí, a tradução fiel, né? Que aí fica um negócio bem interessante, porque você ouve e lê ao mesmo tempo, né? As mesmas estruturas. Eu quero aprender inglês, mas gosto. E também por causa que curto muito trap. E aprendi algumas coisas mais gírias que tem nas letras e mais informal. Acho que a ideia é essa, cara. Acho que a gente deve aprender assim, com coisas que você gosta. Usar conteúdos que sejam agradáveis. Tem que ser prazeroso o processo, entendeu? Acho que a ideia é essa mesmo, cara. Você tá no caminho certo aí. Qual foi a... Você aprendeu inglês com quantos anos? Cara, eu aprendi inglês, deixa eu calcular aqui. Foi... Tem três anos, cara, que eu falo fluente. Tem três anos, mais ou menos. Eu aprendi, agora eu tenho 27. Eu vou fazer 27, na verdade. Faço agora dia 10 de dezembro. Três anos, eu vou fazer quatro que eu falo inglês fluente. Qual foi a sua primeira língua a aprender? Gabriel. Minha primeira língua que eu aprendi foi o português. Brincadeira. Português, a gente aprende naturalmente. Mas a primeira língua que eu aprendi depois do português foi o inglês. Inglês foi a minha segunda língua. Por que ele desistiu do sueco? Dois motivos, cara. Primeiro, pela gama de material. Eu não achei muito material agradável. Estava amassante para mim, isso para mim, tá? Estava amassante para mim estudar sueco. Então, assim, por isso que eu desisti. E porque, assim, eu estava estudando francês e sueco ao mesmo tempo. E eu vi que eu estava gostando mais do francês, cara. Eu estava muito motivado para o francês, sabe? Estava achando muito conteúdo bom, conteúdo gostoso, assim, de absorver, sabe? Desenho maneiro, filme legal, série boa. Em sueco, não estava um negócio legal, sabe? Estava chato. Essa era a realidade. Estava chato. E eu estava gastando muito tempo, sabe? Gastando muita energia para estudar dois idiomas no qual um eu não estava sentindo aquele feeling, sabe? Então, por isso que eu desisti do sueco. Mas é um projeto para frente aí, quem sabe? Voltar, entendeu? Porque tem de fornecer cursos G Santos. Maravilha, meu amigo. Seja bem-vindo aí, cara. Show de bola. Porque tem de oferecer cursos. Então, cara, hoje eu dou aula particular, né? E eu tenho meu curso, tá? Eu tenho meu curso. Deixa eu ver se eu acho aqui o link aqui. Vou mandar para vocês aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí que eu vou achar aqui agora. Coisa rápida. Vou copiar. Eu vou mandar aqui na live aqui, ó. Aí, eu mandei o link aí, ó. Esse é o link do meu curso, tá na promoção. R$19,90. É um mini curso intensivo de inglês que eu criei agora tem mais ou menos duas semanas. Tá, meu amigo? Mas depois a gente conversa melhor sobre isso aí. A gente vai tratando. Mas lá tem um vídeo explicativo, tá bem legal a plataforma. Dá uma olhada depois lá. afirmei que dá para usar o Google Translate para anotar o vocabulário. É só clicar na estrelinha. Boa, boa dica. Maravilha, maravilha. Será muito bom. Sim, sim. Ah, mandei o link do curso aí, meu amigão. Voltei. Valeu, Miguel, tamo junto. É, como assim tu assistiu animação em francês? Era dublado ou filmes produzidos na França com áudio original? Então, cara, eu assisti Pokémon em francês. Tá, Pokémon em francês. Aí, tem o mistério da história aí. Agora eu tô assistindo Pokémon sem legenda, mas quando eu tava assistindo Pokémon com legenda, algumas palavrinhas divergiam do áudio e da escrita. Isso me incomodou um pouco, mas não impediu minha aprendizagem. Tá, não impediu minha aprendizagem, não. Você aprendeu francês da França ou de Quebec? Da França. Da França. Eu aprendi com o Jérôme Guiné do canal Francesco Fluente. Tá? Eu estudei, estudei com ele aí. Ele me ajudou muito, cara, muito mesmo. Você conhece o podcast Inner French? Não conheço, não conheço. Eu conheço aquele, o único podcast que eu conheço é do francês cultural, se não me engano, cultura francesa, algo do tipo assim, tá ligado? Acho que é isso, cara. Agora eu não me recordo o nome, mas é por aí. Tem mais perguntas? Mais perguntas? Vamos lá. Se tiver mais perguntas, manda aí, galera. Eu tô voltando aqui pra ver se eu esqueci de responder alguém. Eu acho que eu não esqueci, não. O que significa garagama? Sei não, não sei não. Tô ligado nisso aí, não. Tô por fora, por fora legal. Sei não, deve ser alguma música, alguma coisa aí, mano. Ou outro idioma, sei lá. Tô ligado nessa não. A dublagem é diferente da legenda mesmo. Isso aí, é diferente. Vou te falar pra você uma série, desenho não, mas uma série que hoje eu assisto em francês, com legenda em francês, que eu acho que é bem fiel, porque é uma série original da França, meu amigo, fluente de um século, que é o Marseille, que é essa aqui, Marseille, acho que se escreve assim, peraí, deixa eu botar aqui, Marseille, Marseille, essa aqui, que é o Marseille que fala um pouquinho de política e tal. Não é muito maneiro, maneira não, mas é maneirinha, a história não te prende tanto, mas foi o que eu achei, sim, que é bem fiel pra estudar com texto e áudio, né? É bem fiel, é bem fiel, porque é original da França. Eu assisti uma série alemã, mas ela não tinha legendas em alemão. Tive que pegar uma legenda em russo e traduzir pelo Google Translate. Nossa, que doideira, hein? Vai ver pelo lado bom, pelo menos você praticou três idiomas ao mesmo tempo. Acho que é por aí mesmo. O podcast do Inerfrench é para intermediário, veja lá. Pô, maravilha, vou anotar aqui, meu amigo. Show de bola, vou cair pra dentro. Show, 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 show. Qual é a primeira língua que você quer aprender? A próxima língua que você quer aprender? Gabriel Luiz. Valeu pela pergunta, meu amigo. Alemão. Tá? Alemão, já tô aprendendo. Tá? Já comecei, tô usando Duolingo, porque eu não quero ainda começar usando o método poliglota ainda não. Então, vamos lá. Ah, depois do alemão, de repente, não sei se você já ouviu que eu queria aprender alemão, depois do alemão, aí eu quero aprender, cara, vou na dúvida ainda. Eu não sei te responder isso aí, não. Eu não sou muito longo prazo, né? Como ainda tô no alemão, não sei nem como vai ser meu progresso no alemão, entendeu? Ainda preciso melhorar meu francês. Então, assim, de antemão é o alemão, tá? A minha língua do ano aí, galera, esse ano foi o francês. A minha língua do ano que vem, eu quero melhorar ainda mais o meu nível de inglês, mais ainda, o meu nível de inglês, porque eu quero deixar o nível, cada vez melhor, a gente nunca para de aprender o idioma, né? Então, eu quero melhorar mais ainda o inglês, fluência no francês e básico 2 no alemão. Se tudo der certo, se não der também, o negócio é gostar do processo. Então, assistiu quantas temporadas de Pokémon? Bom, cara, eu assisti 4 temporadas. Cada temporada tem 50 episódios. Só que dá 4, não. Eu assisti 3, desculpa. Eu assisti 3 e 1 eu parei na 30 e pouca. Agora eu tô assistindo mais uma série, né? Eu parei de assistir um pouquinho de Pokémon. Eu tô dando uma evoluída aí, vamos colocar assim, né? A galera do Brasil fala agaragara. Ah, tá. Pô, maneiro, maneiro, cara. Eu não sabia disso, hein? São gírias, né? Essa galera é o bicho, velho. Esse pessoal do Free Fire tem várias gírias, cara. Tá vendo lá o negócio de capa, não sei nem o que é isso, meu amigo. Capa eu acho que é headshot, né? Que doideira. A galera aí tem uma gíria doida aí, cara. Eu não sei nada disso. Antigamente, o Ruchal eu sei o que é. Eu jogava Crossfire, né? Ruchal eu tô ligado. Mas vamos lá. Já ouviu falar de uma série francesa sobre um táxi? Não. Não tô ligado nessa aí, não. Não tô ligado, não. Qual idioma eu se indicaria para o mercado de trabalho? Tá. Vamos lá. Primeiro ponto, né? De maioria, vamos colocar assim. De maioria, né? É o inglês. Mas aí depende muito. Por exemplo, eu já fiz serviços em uma empresa que a empresa, o pré-requisito, você tinha que falar ou espanhol ou holandês. Porque a empresa, os sócios eram holandês e espanhol. Então depende pra onde você quer trabalhar. Ah, quero trabalhar na Espanha. Espanhol. Quero trabalhar nos Estados Unidos. Inglês. Quero trabalhar no Brasil numa multinacional. Que multinacional é essa? Né? Os donos da empresa são espanhóis, são franceses, são ingleses. Então você tem que colocar isso aí de repente no ramo que você quer ingressar. Mas assim, no modo geral, pra mercado, eu vou indicar pra você o inglês, tá, Natália? Porque, cara, o inglês hoje, ele ainda é a língua universal. Tá? Então hoje você com o inglês, você vai muito longe aí, cara. Na verdade, o inglês deixou de ser um diferencial, né? Ele passou a ser o pré-requisito. Certo? Pede pro pessoal dar like. É isso aí, galera. Vamos dar like aí na live aí, pô. Manda um like lá. Estamos com 33 likes aí. Caraca, mulher. Dá like aí, galera. Chama no like. Chama no like. Vamos que vamos. Tem 9 aí. Vamos dar mais... 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 9, 33, 42. Vamos no like. Chama no like aí. Ajuda a gente aí, pô. Já compartilha a live com todo mundo aí, pô. Deixa eu copiar aqui a live aqui. Segura aí. Deixa eu copiar aqui o link da live aqui. Pera aí. Copiar o link, ó. Vou mandar o link da live aí, ó. Compartilha com todo mundo aí, com a rapaziada toda aí, ó. Compartilha aí, ó. Chama na transmissão aí. Chama geral aí, ó. Vamos que vamos. Se tiver pergunta, a gente vai fluir aqui. Mas então é isso aí. Gastão do idioma. Indico pra você o inglês. Tá? Ah, Anderson. Já falo inglês. Aí vai pro espanhol, cara. Espanhol. América do Sul todinha falando espanhol aí. Só a gente do Brasil aqui que fala português aqui na América do Sul, né? Português a gente não tá fazendo nada, galera. Só vai pra Portugal. 150 episódios de 21 minutos cada. É isso aí. 21 minutos cada. É isso aí. Na verdade foi 170 ou 180. Porque eu assisti três inteiras. E depois teve uma que eu assisti de... Acho que foi 20 ou 30. Agora eu não lembro se foi 20 ou se foi 30. Tá? Então foi mais ou menos essa ideia aí. Eu tinha calculado isso aí em horas, cara. Agora já... É só 50 horas? Deve ser isso aí, cara. Eu não lembro de cabeça não, meu amigo. Não lembro mesmo. Mas foi por aí. Você conhece algum site pra comprar audiolivros em francês? Audiolivro não. Mas tem um site. Eu vou botar aqui pra você. Entra aí na... Black Cat. Eles vendem lá. É Graded Readers. Eu acho que lá também tem audiobooks. E ele vende Graded Readers. Que são livros em francês. Só que lá em euro, meu amigo. E é caro, tá? Em euro. Mas vai pra dentro, cara. Se é um investimento, entendeu? Acho que é por aí mesmo. É... É uma personagem do GTA Saunders. Falava... I gotta gun. Eu tenho uma... Aí virou meme. Ah, entendi. Entendi. Agora tudo faz sentido, né? Show de bola. Quantas horas preciso pra me dedicar por semana pra falar um idioma? Pô, show de bola. Show de bola. Deixa eu só complementar aqui. Se deve... Black Cat. Vou botar aqui. Black Cat. Que é o site, tá? Do... Do Graded Readers Show. Pronto. Agora sim. Então, quantas horas preciso pra me dedicar por semana? Tá. Vamos lá. Vamos considerar que você queira falar no nível intermediário. Que é o nível B1. Tá? Mas não fluente. Vamos colocar assim o nível intermediário. Que dá pra você... É... No caso aqui, Missão, Estrada e Aventuras. Provavelmente deve ser... Gosta muito de viajar, né? Então, vamos tentar colocar aí por aí, né? Se você quer, de repente, aprender o idioma pra viajar aí, pra... Pra se virar aí fora aí. Poder ter um diálogo, ter uma conversa intermediária. Que é um nível bacana. Nível B1. Né? Vai depender muito do seu objetivo. Tá? Hoje, pra você aprender o idioma no nível B1. Você vai levar em torno... Entre 500 e 600 horas de estudo. Então, é só você dividir isso pelo número de tempo que você quer aprender. Tá? Então, ah, pô, eu quero aprender em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Você vai dividir. Entendeu? Então, assim... Mas, assim, pra você que, por exemplo, tá começando, nunca estudou idioma... Você pode estudar de meia hora a uma hora por dia. Eu conheço poliglotas que estudam dessa forma. Tá? Meia hora por dia. Uma hora por dia. Dizem que é interessante, que em 6 meses dá pra atingir um nível bem legal. Tá bom? E usar o conteúdo que você gosta, né, cara? Se você gosta de viagem, usa o conteúdo de viagem. Eu acho que a ideia é essa, entendeu? Pegar canais aí no YouTube que falam de viagem. Tem muito canal aí que fala... Canal de inglês, canal de espanhol também, que fala de viagem. Tá? Então, eu acho que a ideia é mais ou menos por aí, cara. Tá? Vamos lá. Headshot. É isso aí. Fala sobre mercado de audiodramas. Audiodramas? Não sei o que é isso não. Audiodramas? Seria audiolivro? Audiobook? Depois você reformula pra gente aí. Por que você escolheu aprender francês? Cara... Cara, é um idioma que eu sempre achei muito bonito. Simples assim. Assim, né... Cada idioma... O inglês... Hoje é o idioma que eu mais gosto. Assim, o que eu mais uso disparadamente. Né? Mas, assim... É... Eu escolhi o francês por conta disso, cara. Por conta da... Enfim... Por conta da beleza mesmo, cara. Do idioma. Eu gosto de francês mesmo. Acho que... Assim, gosto da pronúncia. A cultura também é interessante. Assim, a parte de música, poesia. Essas coisas e tudo mais. Né? Então, por isso que eu escolhi o francês, cara. Entendeu? Não falo... Let's go. Falo... Let's get it. Por causa das músicas de trap. É isso aí, cara. O sentido... O sentido muda por conta disso, né? Mas é interessante. A questão da formalidade. É só cuidado, né? O trap world. Né? Legendas. Só cuidado com o seguinte. É... Por exemplo, com gírias. Pra entrevistas de emprego. Tá? Porque... Se você fala, por exemplo... Going to, né? Going to, por exemplo. I'm going to. O negócio de... I'm gonna. I'm gonna. I wanna. Né? Essas... Essas... Essas frases contraídas. Tem que ter muito cuidado com isso pra entrevista de emprego, tá? Isso não é legal. É igual você chegar na entrevista e ficar falando, né? Pra ir ali, pra... Entendeu? Ah, eu vou fazer... Vou fazer... Entendeu? Tem que ser assim, o mais formal possível. Geralmente lá fora, nos Estados Unidos... Né? Eu já perguntei sobre isso, né? Pra alguns professores de lá, quando eu usava o Cambly. Né? Que é um aplicativo de conversação. E eu conversei com os caras sobre essa questão da gíria. E eles falavam pra mim o seguinte. Cara, você não tem... Não tem problema você usar gíria pra falar com pessoas jovens e tudo mais. Mas se você for falar com um senhor de idade, com uma senhora, não é legal usar gíria. Por questão de formalidade, de educação mesmo. Entendeu? Fica uma coisa meio esquisita, assim. Né? E pra mercado de trabalho também não pode dar esse mole aí, cara. Tá? Cuidado com as gírias por conta disso aí. É... Vamos lá. O que é let's get it? Tipo, let's get it. Ele dá o sentido, tipo assim, de... Vamos fazer isso, entendeu? Tipo assim... Exemplo, você tá num jogo de tiro, aí tu vai invadir um lugar, o cara fala... Ah, let's get it. Tipo, ah, vamos invadir. Yeah, let's get it. Ah, vamos invadir. Vamos, vamos sim. Vamos lá. Entendeu? O get é mais ou menos isso. É esse sentido aqui. Porque o get tem um monte de significado, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Tá? É... Hold up, what's up. É isso aí. O que é let's go? Let's go? É quase a mesma coisa que o let's get it. Só que o let's go pode ser usado por, tipo, vamos lá. Vamos lá. Né? Ah, vamos estudar inglês. Let's go. Né? Então, você tá correndo pra um lugar e aí chama a pessoa. Let's go. Let's go. Vamos lá. Vamos. Né? É sentido. Tá? Let's go é desse sentido aí. Curte... Cara, eu sei nem falar isso, bicho. Wrestling. O que que seria? Explica pra mim o que eu não sei o que é não, cara. De repente de nome assim eu não conheço. Mas de repente eu posso saber mais ou menos o que seria. Vamos lá. Diz pra mim aí. E mais uma coisa, galera. O que que vocês estão achando aí da... Qualidade de áudio? Como é que tá? Tá legal? A imagem tá boa? O áudio tá legal? Tô me ouvindo bem? Eu tô usando aqui um microfonezinho, né? Só que ele não dá pra vocês verem. Mas eu tô usando aqui o microfone. Tentar pegar pra vocês aqui verem. Pera aí. Tem coisa pra caramba aqui, velho. Aquele aqui, ó. Tô usando meu microfonezinho aqui improvisado. Só um... Com pedestal improvisado. Tá certo? Tô maravilha. Essa qualidade tá boa. É só alegria, galera. Vamos lá. Tu curte Star Wars? Ah, essa aqui passou batida, ó. Tu curte Star Wars? Então, cara, eu não... Eu já assisti alguns filmes, mas eu não acompanho na íntegra. Tá? Acho maneiro, acho legal. Mas eu não acompanho na íntegra. Diferente, assim, por exemplo, de Senhor dos Anéis, assim, que eu acompanho pra caralho. Me amarro, Harry Potter. Gosto pra caramba. Tá ligado? Mas o Star Wars, eu gosto, acho legal. Mas eu não acompanho na íntegra. E mais uma coisa, eu vou lançar um vídeo do Star Wars, de aprenda inglês com filme Star Wars. Vou lançar na semana a outra, no dia 23 ou 24, se eu não me engano. Vou lançar um vídeo sobre isso. Beleza? Hello! LT Black HS. Hello, meu amigo! Seja bem-vindo aí, cara. Salve! Tamo junto. Boa. Está boa, está boa. Show. Ah, beleza. Maravilha. Isso aí, Ribamar, Melquias. Bem-vindo aí, meu amigo Ribamar. Tamo junto, cara. WhatsApp é a mesma coisa que e aí. É isso aí, cara. E aí, beleza? Hey, what's up? É isso aí. Show. Maravilha. Parece que está pegando o som da câmera. Então, cara. Eu acho que eu já sei por quê. Porque parece que está pegando o som da câmera. Porque... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste. Deixa eu jogar o microfone para perto aqui. Vamos ver se melhora, então. Vamos fazer assim. Aí vamos ver se fica melhor. Peraí, vamos ver aqui. Vamos ver o que vocês acham. Aí vocês falam para mim se está legal. Certo. Peraí, deixa eu jogar isso aqui para cá. Pronto. Agora eu estou mais perto do microfone. Vê se o áudio ficou melhor agora. Você que falou aí, é fluente há um século. Fala, dá um feed aí. Vê se ficou melhor. Agora eu aproximei mais o microfone da boca. Se melhorar a qualidade, você fala aí. Ah, pô, agora está melhor. Está a mesma coisa. Se eu não tiver... Show de bola. Gabriel, beleza. Está bom, mas está melhor que antes ou está a mesma coisa? Porque para mim aqui... Vamos lá. Não, não está pegando da câmera não, meu amigo. Não está não. Porque eu testei antes aqui, entendeu? Não está pegando da câmera não. Não está pegando da câmera não. Quer ver só? Então se eu encostar aqui, fica mais alto ou não fica? Se não ficar, a gente tem que ver. Ver se não está mais alto. Antes estava melhor. Ih, ferrou. Ana Beatriz. Antes estava melhor. Aí Gabriel falou. Melhor que antes. E agora? Agora bugua. Então está ficando alto. Vamos ver se dá para aumentar aqui, então. Vamos ver aqui. Vê aí, como é que está agora aí? Se melhorar, fala. E aí, como é que está? Como é que está? Como é que está? Como é que está? Mesma coisa, né? Está a mesma coisa, então vamos manter o que está lá mesmo. Vamos manter aqui a pegada aqui. Show. O som está normal. Então segue o jogo, galera. Segue o normal. Vamos ver aqui mais perguntas. Tinha uma frase aqui. Antes eu falava o nome de um rapper. Com as iniciais em português. Mas como é inglês, eu aprendi a falar das iniciais em inglês. É isso aí. É isso. Show de bola. Depois eu vou dar uma olhada nisso aqui. Depois eu vou dar uma olhada. Porque o certo mesmo é não estar captando pelo microfone, entendeu? Mas está beleza. Vamos lá, né? Depois na gravação eu vou dar uma olhada. A live vai ficar gravada para geral. Mas vamos lá, galera. Agora, mandem mais perguntas aí. Vamos lá, pô. Vamos que vamos. Não esqueçam de curtir a live aí, rapaziada. Dá uma curtida aí. Vamos ajudar. Fortalecer. Compartilha com geral aí. Vou jogar o link da live aí. Sai o link aí. Compartilha com a galera aí. Beleza? Chama aí. Chama geral. Joga lá no Insta. No Face. No WhatsApp. E vamos que vamos. Vamos normalmente. E aí, vamos lá. Acabou perguntas. Tem mais perguntas por hoje. Vamos com essa live aí até umas 11h30. Beleza? Se continuar as perguntas aí, a gente... A gente vai fluindo aí. Beleza? Show de bola aí. A live com 36 likes. Maravilha. Obrigadão, rapaziada. Valeu pela... Pela força aí. Vamos lá. Vamos continuar aí divulgando para a galera. Daqui a pouco... A gente vai fazendo mais lives aí. Respondendo mais perguntas. É legal que vocês já deixem bastante coisa aí. A ideia depois é fazer também uma streaming, né? Compartilhar a minha tela do computador para a gente fazer algumas aulas ao vivo. Acho que isso também seria legal. Também vai ser produtivo. Tá? Acho que a ideia é essa. Show de bola. Denix AMV. Como você aprendeu inglês? Rapaz, boa pergunta. Seja bem-vindo aí, cara. Muito obrigado por estar com a gente aí. Show de bola. Então, vamos lá. Como você aprendeu inglês? Então, cara. Eu aprendi inglês de diversas formas, né? Então, tem algumas etapas. Vamos colocar assim, né? Depende do nível. Nível iniciante, né? Eu aprendi em curso mesmo de inglês. Tá certo? Agora, o nível fluente, eu aprendi sozinho. Tá? E eu utilizei materiais que me agradavam. Ou seja, materiais com entretenimento. Ou seja, bons livros. Livros que eu gosto de ler. Gibis, história e quadrinho, cara. Qualquer tipo de coisa assim, né? Mas eu usei livros. Usei... Mais o quê? Podcast, tá? Tipo assim, de vários assuntos legais. Tipo... Ah, cara. Eu gosto de futebol. Eu gosto de game. Ou podcast de game, cara. Vai pra dentro, entendeu? Eu acho que a ideia é essa. Séries, filmes, videogame. Cara, tudo que venha ser agradável pra você aprender, meu amigo. Eu aprendi dessa forma. Eu recomendo que as pessoas aprendam dessa forma pra que não seja uma coisa amassante. Entendeu? Quando você aprende um idioma com coisas que você gosta, flui melhor. Então, usem materiais que sejam agradáveis. Eu usei materiais assim, dessa forma. Livrinhos de historinhas. Entendeu? Coisas que sejam bem legais, prazerosas de ler, de ouvir. Então, foi assim que eu aprendi o inglês, cara. Pra fluência, eu utilizei esses tipos de materiais... Assim, pra compreensão, né? Pra fala, eu usei o Cambly, que é um aplicativo pago de conversação. Mas tem também o Italk, tem o Hello Paul, tem o Hello Talk, tem o Tanden. Aplicativos pra conversação, tá? Por exemplo, eu tenho um amigo, né? Que ele aprendeu inglês também, assim, dessa forma. Inclusive, a gente tá com um vídeo aí pra jogar no canal, tá? Vai sair semana que vem. Ou na outra, vamos estar vendo ainda. Mas a gente tá editando já, bonitinho. Que é um vídeo de entrevista, né? Com ele, que é um amigo meu que aprendeu inglês com games. Tá? Então, ele vai dizer pra gente aí várias dicas. Ele aprendeu com... Como é que é o nome daquele negócio? Você joga um game aí, galera? Como é que é o nome daquele negócio que você... Acho que é Discord, né? Que você se conecta com uma pessoa e você fala. A pessoa ouve. Vocês conversam entre elas. Enfim, ele aprendeu inglês dessa forma. Conversando com nativos. Jogando ao mesmo tempo, conversando com nativos. Entendeu? Então, ele aprendeu a conversação dessa forma. Né? E a parte de compreensão, ele aprendeu ouvindo... Por exemplo, tem muitos joguinhos, assim... Tipo, PS4. Eu já joguei, tipo assim... Aquele Uncharted. Né? Que é um jogo de aventura e tal. É bem interessante por quê? Porque o cara fala tudo em inglês. A legenda é em inglês. E você tá imerso ali no jogo. Aí o cara vai falando, tipo... Pô, pega o baú. Abre o baú. Gira pra tal lugar. Vai pra tal lugar. Olha o mapa. Faz isso. Faz aquilo outro. Faz aquilo outro. Não sei o que. Não sei o que lá. Enfim. É... É interessante por conta disso. Entendeu? Então, você tá imerso no jogo totalmente ali. E o cara tá mandando você fazer... Tá dando um comando pra você. Ó, pega a arma. Tira em tal coisa. Pega isso. Faz aquilo. Tudo em inglês. E você... E o cara vai mostrando. Vai acenando. Vai mostrando ali. Né? Enfim. Isso, de certa forma, vai dando uma imersão. Entendeu? Pra você aprender. Então, eu aprendi inglês dessa forma. Eu tenho um amigo que aprendeu inglês com games. Eu conheço pessoas que gostam muito, muito mesmo de ler. Então, eu aprendi inglês lendo. Então, exigem várias formas de abordagem. Entendeu? Denix. Acho que é assim que se fala. Denix ou Dunix. Né? Então, é isso aí, cara. Obrigado pela sua pergunta aí. Então, foi mais ou menos assim. Você aprendeu espanhol com quantos anos? Cara, o espanhol eu aprendi depois do inglês. Então, tem mais ou menos aí três anos que eu falo espanhol. Eu tenho 27 anos. Eu aprendi espanhol com 24 anos. Beleza? Quem não deixa o like, não pega mestre, não. Só é a galera que joga Free Fire aí. É isso aí, galera. Quem não deixa o like aí, não pega mestre. É isso aí. O cara falou, tá falado. Beleza. Discord ou TeamSpeak. É isso aí. São dois aplicativos aí que a galera usa, né? Pra fazer streaming. Enfim, pra conversar, né? Fazer streaming também, conversando ao vivo. Tem muito disso também, entendeu? E aí você tem acesso a muita gente, né? Quando você joga, você faz clã, faz grupo, enfim. Com pessoas de diversos países, diversos lugares. Enfim, você acaba tendo que falar, velho. Não adianta. Acho que é mais ou menos essa ideia. Você posta alguma coisa no seu WhatsApp, seu inglês, dicas e etc? Sim, posto nas minhas redes sociais, tá? Hoje eu tenho o WhatsApp, tá? Eu tenho também o Instagram, tá? Que é a mesma coisa do YouTube, tá? O Insta. Vou deixar aqui também, ó. Insta. É o Anderson Poliglota. Instagram aí, ó. Anderson Poliglota, rapaziada. Já chega lá, já segue lá. Que eu posto também coisa lá. Né? Mas eu... Parte de conteúdo mesmo, galera. Relevante. Eu tô postando mais em YouTube. Tá? Que são conteúdos aí mais relevantes, tá? Então é isso aí. Eu posto no WhatsApp também, tá? Tem WhatsApp. Tá até ali atrás ali, né? No banner. Mas tá tranquilo. Quem quiser pegar, chama no zap lá. Eu vou atender vocês. Tamo junto. Curte xadrez? Eu gosto, cara. Gosto de xadrez. Eu gosto. Tem muito tempo que eu não jogo, mas eu gosto, inclusive, de jogar com o meu irmão. Gosto muito de ganhar ele sempre. Brincadeira. Se ele estiver assistindo aí, né? Tamo junto. O meu pato no xadrez aí. Vou seguir lá. Maravilha. Tamo junto, cara. É isso aí. Show de bola. Vamos que vamos. Beleza, Léo? Me chama lá no zap lá, cara. Que a gente vai trocar uma ideia maneira. Entendeu? Se tiver alguma dúvida, pode me mandar lá que a gente mantém um contato. Entendeu? É isso aí, cara. Vamos que vamos. Galera, vamos deixar o like aí, galera, que tá chegando aí, ó. Chama no like aí. Dá essa moral. E a live vai até 11h30, rapaziada. Mais 25 minutinhos de live aí. Vamos lá. Vamos mandar mais perguntas aí, pô. Aproveita aí que é de graça, cara. Mentoria é de graça hoje. Manda pergunta aí que a gente tá aqui pra responder tudo. Tudo que eu souber, né? Se eu souber, a gente pede ajuda aos universitários. Vamos lá. Vamos mandar perguntinhas aí. Vamos dar uma olhadinha depois aqui. Show de bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aí, acabou a pergunta? Vamos ver se tem mais coisa aqui, né? Se eu passei... Acho que eu passei alguém. Não passei ninguém mais, não. Acho que é mais ou menos isso aí mesmo. Espanhol, inglês, já foi. Já respondi esses aqui todos. Danix, AMV. Vamos lá. Já saiu do Brasil alguma vez? Cara, nunca saí do Brasil. Nunca saí do Brasil, tá? Isso também é uma coisa interessante, cara. Porque todos os idiomas que eu falo, né? Que é inglês, espanhol e francês, né? Eu nunca precisei sair do país pra poder aprender. Que é aquele mito, né? De imersão. Você pode estar imerso no idioma sem precisar sair do país. Claro que você sair do país é interessante. É interessante pra caramba. Tá? Mas, assim, se você não... Gente, o rapaz tá mandando a mesma frase em inglês aqui toda hora, gente. Cara, bota lá no Google Tradutor, ô Miguel. Google Tradutor, meu amigão. Bota no Google Tradutor. Que aí você vai ter acesso a tudo isso aí. Valeu? Aqui é a live pra poder responder perguntas em inglês, entendeu? Responder coisas assim pra aprendizagem, entendeu? Qualquer frase que vocês tenham dificuldade em estrutura, a gente tá aqui pra ajudar. Entendeu? Umas frasezinhas assim, mais simples. Joga no tradutor, entendeu? E bota no caderninho de vocabulário pra vocês aí irem aprendendo e tudo mais. Beleza? Mas aí, voltando pra pergunta aqui. Eu nunca saí do Brasil, tá? Tenho vontade, tá? Tenho vontade... Eu tenho muita vontade do seguinte, cara. De fazer um... Como é que fala? Eu quero fazer um intercâmbio bilíngue na França, tá? Se eu não me engano, lá em Toronto, eles falam, acho que, dois idiomas. Lá é inglês e francês. Eu tenho muita vontade de fazer um intercâmbio bilíngue. Seria legal pra caramba. A gente ir pra lá, tipo, praticar inglês e francês ao mesmo tempo. Seria uma vontade que eu tenho. Mas uma coisa mais médio, longo prazo, entendeu? Mas eu tenho vontade, sim, de sair. Que eu acho que seria legal, né? Pra praticar aí o idioma, né? Tá imerso, praticando pra caramba. É legal também. E você vai também com um foco, né? Quando você faz intercâmbio, tem mais um foco a mais. Mas não é uma coisa, assim, que é totalmente necessária. Ah, é necessário fazer intercâmbio. Se eu não fizer intercâmbio, eu não aprendo. Se eu não sair do país, eu não aprendo. Não, isso é um mito. Você pode aprender a ser sair do país. Tá? Mas vamos lá. Assiste filmes dublados em francês e fala depois o que achou. Show. Só não dá pra fazer isso agora, porque não dá pra compartilhar a tela, mas... Bacana, dá pra gente... Depois você me manda lá no Insta. Manda pra mim lá, pra gente desenvolver essa ideia aí. Fazer, de repente, um vídeo sobre isso. Show de bola. O chatão, mano. É isso aí. Vamos lá. Fala sobre o mercado de áudio drama. Cara, então... Eu não sei te dizer, cara. Não sei responder sobre isso daqui, não. Áudio drama. Nunca falei sobre... Nunca pesquisei sobre isso, não. Posso dar uma olhadinha depois sobre. Tá? Mas eu... Realmente eu tô por fora aí, cara. Tô por fora legal. Manda... Manda... Send save. Manda salve. Salve, Miguel. Salve, Miguel. Salve, meu amigo. Salve. Vamos lá. Vamos mandar pergunta boa aí pra gente aí, pô. Tô esperando vocês aí. Vamos lá. Estamos com 36 aí, 36 likes. Deixa o like lá, rapaz. Ainda que não deixou o like aí. Vamos que vamos. Qual língua você mais gosta de falar? Rapaz, essa é uma pergunta boa. Pergunta boa. Cara, sinceramente, a que eu mais gosto de falar é o inglês. Eu gosto assim. Eu tenho um carinho especial pelo inglês porque... O inglês, ele foi o meu primeiro idioma. Então, é... O idioma que eu aprendi primeiro. Acho que foi assim... Sabe? Aquela sensação que você tem, tipo de... Cara, eu falo inglês, sabe? Uma sensação muito gostosa. Acho que, então, isso me deu muita alegria, sabe? Porque eu pude ter a oportunidade de conversar com muita gente. Tenho muitas experiências bacanas por conta do inglês, né? O inglês me proporcionou muitas experiências bacanas. O espanhol, o francês também, né? Quando você aprende o idioma, cara, você tem acesso... É... É uma nova cultura quando você aprende o idioma, né? Não é só você falar o idioma. Então, quando eu aprendi o inglês, cara, eu tive acesso a toda uma cultura. E tem vários países que falam o inglês, entendeu? A gama de material em inglês é muito bacana. Então, resumindo a tua pergunta, né? O idioma que eu mais gosto de falar hoje é o inglês. Eu acho o francês e o espanhol bonito. Mas o inglês, cara, eu acho sensacional. E, inclusive, é engraçado porque... Quando a gente fala o idioma, né? Nosso assento muda, né? Eu tô falando português, mas quando eu falo inglês, o meu assento muda. Parece até que eu sou outra pessoa. Quando eu falo francês, é um outro assento. Quando eu falo espanhol também, é um outro assento. Então, assim, é engraçado, né? Que a gente muda. Mas vamos lá. O francês eu gosto muito de falar também, tá? O espanhol também. Mas o inglês realmente ganha disparado aí. Não sei em francês. Você que sabe. Faz um react de um filme dublado em francês. Pô, maneiro, maneiro. É uma ideia. Uma ideia bacana. É uma ideia bacana. Só não sei se vai colar muito pro canal, né, cara? O meu canal, no caso, entendeu? Porque como o meu canal é voltado mais pro inglês, tá ligado? Aí eu acho que foge um pouco do tema, entendeu? Mas a gente podia, de repente, fazer um vídeo junto aí, cara. Já que você tem um canal também, a gente pode fazer um vídeo aí, cara. De um react aí, de algum vídeo. Eu e você. A gente trocar uma ideia. Enfim. É uma ideia. É uma ideia legal. Já que o seu canal aborda aí vários idiomas. Acho que seria interessante. Faz um react do filme dublado. Deve aqui em Paris. Fala qual que gostou mais. É, então. É o que eu falei. Dá pra gente fazer esse tipo de conteúdo, de repente, se fosse com inglês, cara. De repente, assistir um filme de inglês americano, inglês britânico. Entendeu? Pra não fugir muito a ideia do canal, né? Porque mesmo sendo poliglota, o meu público hoje é realmente assim. É a galera que se interessa na aprendizagem de inglês. Entendeu? Então, pra não fugir muito o público, aí eu acabo trazendo conteúdo mais de inglês mesmo. Entendeu? Teria que ser um canal específico. Quem sabe, cara? Quem sabe futuramente aí, né? Tendo um resultado legal. De repente, eu crio, né? Um canal aí de idiomas, né? Com dicas aí de espanhol, francês e inglês. Só que, como eu não me sinto tão confiante pra dar aula em outros idiomas, apesar de eu falar francês, Eu não me sinto confiante ainda pra dar aula. Entende? Então, eu me sinto mais confiante pra poder falar sobre o inglês. Que é o idioma que eu domino mais. Vamos lá. Qual sotaque você mais gosta do inglês? Americano, cara. Americano, né? O inglês, ele tem algumas vertentes, né? Tem sotaque australiano, que é mistura de sotaque britânico também. Tem uma pitada de britânico. É um australiano, enfim. Tem um sotaque... Como é que é o nome? Irlandês. Também é uma mistura também de sotaque. Principalmente da... De alguns idiomas. Tem outro idioma que é falado lá na Irlanda. Que é misturado, né? O sotaque filha também é bem diferente. Eu, particularmente, acho difícil o sotaque irlandês, né? O sotaque britânico também é interessante, é legal. Mas, tratando... Não sei se é porque... Eu, desde novo, eu tenho contato com... Assim, de colégio, curso, enfim. Materiais que eu usei pra aprender inglês foram materiais americanos mesmo. Então, eu prefiro por conta disso. Tá ligado? Você falou o acento, o acento é sotaque. É, cara. Esse é mais um erro que eu cometi aqui, que foi o seguinte. Porque, em espanhol, é acento. Acento. E o acento é sotaque. Aí, eu já peguei de um idioma, trouxe pro outro. É, brincadeira, cara. Foi mal aí, galera. Mas é isso aí. A gente mistura os idiomas todos aqui, por aí. Mas a minha intenção foi falar de sotaque, tá? De sotaque. O sotaque que eu mais gosto é o inglês americano, tá bom, galera? Surout. É parecida. É parecida. Surout, cara. Tem até o negócio de surout, que é o negócio de futebol, né, cara? Quando o cara faz pênalti, falta, sei lá, que o cara vem correndo com a bola pra fazer o gol. Isso é surout. A galera chama isso aí de surout. Não sei se também pode ser a mesma coisa, né? A pronúncia é parecida. Só que aqui tem a diferença, aqui, né? Porque aqui tem... Os dois têm conexões aqui, né? Porque termina com a conçante, termina com a vogal, né? O xerato, né? E o surout. Sendo que o surout é o nome que já diz, né? Out e up. Tá vendo? Out e up. Certo? Nesse out aqui, né? Não é out com a língua aqui, né? Mas com a língua encostada aqui no dente aqui. Out. Tipo de tss, tss. De inseticida. Out. Né? Surout. Beleza? Mas é bem parecido. Faz um canal sobre experiência geral de idiomas. Vamos lá, cara. Quem sabe, né? Vamos ver como é que vai ficar. Vamos lá. Show de bola. Dá pra criar mais canais usando o mesmo e-mail. Show de bola. Já assistiu o canal Jack Scepteia? Não. Fala pra mim aí. Fala sobre o que esse canal? É irlandês? Não. Nunca assisti esse canal, cara. Nunca assisti esse canal, não. Show de bola. Vamos lá, galera. Temos 14 minutos de live ainda aí, ó. Vamos deixar o like aí. Quem não deixou, cara. Vamos dar essa moral aí. Beleza, cara. Vou dar uma olhada aqui na música. Gumo. Show. Vou dar uma olhadinha assim, com certeza. Show de bola. Vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos para as perguntas. Muita pergunta boa aí, galera. É diferente. É diferente, né? O shut up do shut out, né? Tem essa diferença aí, cara. Acho que se o cara falar muito rápido, mesmo assim, cara. Ainda mais pegando em contexto, né? Difícil de confundir, né? Ainda mais se você já tem uma familiarização boa com o idioma. Difícil de você confundir. Você faz live todo dia? Não, não faço live todo dia. Porque eu trabalho também em outros projetos, né? Com idiomas. Eu dou aula particular. Eu tô trabalhando em cima do meu curso. Se eu tô gerando conteúdo pro canal. Eu tenho minha vida também pessoal. Enfim. Ainda não faço live todo dia. Por conta de inscritos ainda. Eu tenho poucos inscritos, entendeu? Mas... E por conta de conteúdo, né, cara? Acho que também fazer live também por fazer, né? Tipo assim... Pra ficar aqui falando baboseira só... Não faz muito sentido. Acho que o legal da live é você fazer uma live com propósito. Tipo, igual hoje. Eu tô respondendo perguntas relevantes pra aprendizagem de idiomas. Entendeu? Então, tipo assim... Isso é interessante. Fazer uma live com um tema bacana. Então, isso gera tempo, entendeu? Então, não tem como fazer live todo dia. Tipo assim... Criar um conteúdo top pra todo dia ter um conteúdo diferente. Isso só quando eu largar tudo e viver disso. Mas aí eu preciso ter um engajamento maior. Preciso ter mais pessoas no canal. Pra poder viver realmente disso. Nem fazer live todo dia. Vamos colocar assim, né? Mas é um projeto. Quem sabe aí. Qual seria seu novo projeto pra 2020? Ó, acabei de falar de projeto aí, ó. Maravilha. Você usou games e filmes de sucesso. Você vai manter? Verdade. Vamos lá. Quem tá querendo dizer aqui, né? Que meu último vídeo foi sobre o Free Fire, né? Que é um game de sucesso. A galera, todo mundo joga, né? E foi também uma das coisas que deu um boom no meu canal, né? Muita gente se inscreveu também por conta disso. Então, eu quero agradecer a galera que se inscreveu no meu canal mais uma vez. Obrigado, gente. Valeu de verdade. Espero que vocês gostem dos conteúdos, né? E se eu vou manter, né? Conteúdos com games, com certeza, cara. Com certeza a gente vai manter. A ideia aqui do canal, né? Eu tô com uma meta de fazer o seguinte. Dois vídeos por semana, né? Vai ser um vídeo de conteúdo geral pra aprendizagem de idiomas. Parte de fundamento. E vai ser um conteúdo toda sexta-feira. A gente vai soltar um conteúdo de inglês com games. Então, vocês vão deixando o feedback aí, galera. Deixando nos comentários o game que vocês querem pra gente estar trazendo. Eu já tô com um já no coach aqui pra poder trazer, que é o GTA. Que a galera tá pedindo bastante. E tem mais de Free Fire pra poder trazer. Mas assim, como eu já trouxe um de Free Fire, agora eu tô querendo trazer, de repente, um de GTA. Que é bem legal, porque tem muito diálogo. Dá pra trabalhar bem com isso. Tá? Então, meu projeto pra 2020 é essa ideia. A gente vai manter o canal aí usando games e todo tipo de entretenimento. Séries, filmes, né? E por aí vai. E é isso, né? Continuar aí divulgando o canal, né? A gente poder crescer. Passar mais conteúdos aí pra galera, né? Poder alavancar o pessoal aí pra poder a gente avançar, né? Aprender inglês aí. O intuito do canal é esse. Acho que eu quero deixar isso bem aberto. Mostrar que a gente pode aprender inglês com método poliglota de aprendizagem. Um método efetivo. Muito mais efetivo do que escolas tradicionais. E usando coisa que a gente gosta. Porque não adianta a gente ter um método bacana, um método bom. E usar conteúdo chato. Então, é mostrar pra essa galera aí que dá pra aprender mais rápido com conteúdo bom. Tem que ter dedicação, mas a gente pode usar aí conteúdos que sejam bacanas. Bons livros, games, séries, filmes, né? E a gente vai pela maioria, né? Se todo mundo gosta de game, quer game, a gente vai trazer mais vídeos de games. Acho que a ideia é essa mesmo. A gente trazer conteúdos aí que sejam bacanas aí pra todo mundo. Beleza? Beleza. Só gosto de usar não precisa ser muito bom de experiência. Show. Depois eu vou dar uma olhada, cara. Show de bola. Céu, mão, dobra. God, eu acho que eu não sou meio que God. É, na verdade, é porque o D fica praticamente mudo, cara. É no God, né? É tipo God, God. O D praticamente não sai. Eu jogo Free Fire. É isso aí, pô. Cara, meu nome é no Free Fire, eu esqueci, bicho. Porque eu não jogo muito Free Fire, não, entendeu? Eu criei uma conta pra poder fazer conteúdos pro meu canal. Entendeu? Mas é alguma coisa YouTube, cara. Eu não sei o que lá é YouTube. Eu tentei botar meu nome lá, mas não deu não. Ele falou que já tinha. Entendeu? Tu usa OBS pra fazer live. O que seria OBS, cara? Não sei não, bicho. Eu nunca fiz live. Essa é a minha primeira live, então... Eu não sei nem o que é OBS. A gente poderia fazer uma live vendo um vídeo no YouTube. Será que é possível? Com certeza. Muito possível. Vamos fazer, pô. Vamos marcar essa live aí. Maravilha. Galerinha também que tá aí on aí, ó. Se inscreve lá no canal. Fluente um século também aí, ó. Vamos dar uma oral pro nosso brother aí. Tem bastante conteúdo aí relevante, cara. De alemão e russo. E inglês. Tem um canal também de gameplay em alemão. Então, vamos sim. Vamos fazer aí nossa live aí, cara. Vamos marcar nossa live aí pra... De repente, pro ano que vem aí, pra janeiro. Fazer uma live aí, vendo algum vídeo no YouTube. Vai ser bem bacana, cara. Vamos sim, com certeza. E aí, show de bola. Boa noite, irmão. Mano, salve aí pra Carburgo e São Gonçalo. Melhor hambúrguer de São Gonçalo, galera. Melhor hambúrguer do Brasil, do mundo. Carburguers. Passa aqui, ó. Passa do gradinho. Só perguntar pela Carburguers. Que, de geral, sabe quem é. Melhor hambúrguer que existe aí. Tem hambúrguer artesanal. Tem hambúrguer sem ser artesanal também. Atendimento top do top. Entendeu? Quero ver quando vamos estudar inglês. Pô, a hora que você quiser, pô. Tu mora aqui na minha casa, pô. Vamos que vamos. A hora que você quiser, meu irmão. É só você me chamar. Que a gente tá junto, pô. Vamos falar inglês aí, cara. Meter um projetinho pra 2020 aí, entendeu? Falar inglês em 2020, cara. Entendeu? E já aproveita e já manda... Já manda pra mim aí depois uma pergunta aí boa aí. Pra gente ir respondendo. Uma aula simples de atendimento. É possível? Com certeza. Com certeza. Ainda mais que você já tem uma estrutura. Você já tem um inglês aí intermediário. Você já fala alguma coisa. Já entende um pouco de tempo verbal. A gente pode trabalhar algumas coisas aí de tempo verbal e expandir teu vocabulário, né? Voltado pra esse ramo, né? Vamos colocar assim, né? O ramo de atendimento, parte de loja aí. Eu acho que é bacana, cara. Acho que vai agregar bastante aí pro seu negócio. Né? Pra futuramente aí você ter outros negócios, outros ramos. Acho que vai ser primordial pra você. Com certeza é muito possível aí. Show de bola. Aí, galera. Tamo com nove pessoas aí na live. Trinta e oito likes. Vamos deixar o like lá, galera. Quem não deixou o like, já ajuda aí pra gente bater quarenta likes. Vamos que vamos. Show de bola. Já manda aí mais perguntas aí que nós vamos ter mais cinco minutinhos de live. Pra gente fechar a nossa live de hoje, hein? Muita pergunta bacana, cara. Show de bola, galera. Obrigado a todos aí pela participação, pela pergunta. Mas é possível ver o vídeo e ouvir o áudio? Eu vejo gringos fazendo isso. Eles conseguem ouvir o que está acontecendo na tela da outra pessoa. Cara, a gente pode fazer um teste. Né? Vamos fazer um teste aí, pô. Vamos fazer um teste, né? De repente a gente faz uma live privada, entendeu? Não joga pra público e faz um teste. Mas depois a gente conversa melhor sobre isso pessoalmente. Vamos fazer... Me chama lá no Insta. Que aí a gente... Vocês já também tem meu contato pessoal, né? A gente troca uma ideia melhor disso aí, pô. Tu me manda um áudio aí, eu te ligo, sei lá. A gente conversa melhor sobre isso. Que aí a gente faz um modelo de live privada de teste, entendeu? Pra gente fazer um teste e ver como é que vai fluir isso daí. Você está querendo ir pra outro país? É... É um projeto que eu tenho, assim. Eu tenho desejo de conhecer outros lugares. Por isso que eu também aprendo de homens. Pra conhecer outras culturas, outros lugares. Eu acho que é bem bacana, bem válido. Né? Quero sim, cara. Quero ir pra outro país. Pô, batemos 40 likes, rapaziada. Tamo junto aí, brigadaço. Vocês são 10. É... Vamos estar querendo ir pra outro país. É isso aí, cara. Quero ir pra outro país sim. Tenho vontade... Nem que fazer intercâmbio, intercâmbio assim, né? Pagar agência de intercâmbio não. A minha ideia mesmo é ir pra outro país, assim. Pra conhecer cultura, conhecer lugares diferentes. E, assim, tá imerso ali, estudar idiomas ali, né? Por exemplo, ir pra França ali, falar francês com a galera. Isso aí vai ser mais uma consequência. Mas a ideia mesmo é conhecer lugar diferente aí, cara. Gosto bastante disso aí. Tenho muita vontade de ir pra outros países sim. Então, você me perguntou. Eu não sei te responder isso aqui não, cara. Eu não sei o que é OBS. Depois você manda pra mim certinho explicando lá. Tem muita linguagem nova aí, cara. Que eu não... Tô bem por fora mesmo. Bem por fora. E aí, galera. Três minutinhos pra gente fechar nossa live aí. Tem mais alguma pergunta? Vamos que vamos. Vamos que vamos que estamos fechando. Já deixa o like aí pra rapaziada. Vamos que vamos aí. Vamos... Fluir aí, né? E deixa nos comentários lá, galera. Se vocês quiserem mais live aí, a gente fazer mais lives. Com outros temas aí também. A intenção é essa aí, cara. Vamos agregar todo mundo aí. Vamos estar junto nessa pegada. Tá? E vamos lá. Vamos que vamos. Eu acho que fechou, né? Eu acho que fechou as perguntas aí. Eu acho que... Eu acho que tá bom, né? A galera já perguntou bastante coisa. Faltando em quase um minutinho. Um pouquinho mais de um minuto pra gente fechar a live. Então, vamos fechar 11h30. Eu acho que já deu bastante coisa por hoje. A gente já conversou muitas coisas. Mais uma vez, eu quero agradecer vocês, rapaziada. Obrigado aí pelos nossos mil inscritos. Miguel, tamo juntão aí, cara. Salve pra você. Gabriel, salve. Carburg, salve. Fluente em um século, salvezão. Tamo junto, cara. A galera aí também que tava presente aí, ó. Trap World Legendas. Salve. Missão, Estrada e Aventuras. Salve. E vamos que vamos. Natália, salve. Ana Beatriz, salve. Se eu esqueci de mandar salve pra alguém, me desculpe. Salve pra todo mundo aí. Gustavo Silva, salve, meu camarada. A gente tá fechando a nossa live agora aqui. Tá certo? E é isso aí, cara. Vamos ter próximas lives aí. Tamo junto. Deixa o like aí, galera. Deixa o like. 40 likes. Vamos lá. Vamos deixar o like quem não deixou aí. Vamos me ajudar nessa parada aí. E vamos que vamos. Valeu, galera. Tamo junto aí. Grande abraço. É isso aí. Fui.